Olá, queria compartilhar com vocês algumas questões relacionadas a quando nós temos desvios ou mesmo não conformidades intencionais. De fato, hoje, pelo menos a ISO 19600 compliance, a ISO 37001 antissuborno, a ISO 27001 segurança das informações e por extensão, a 27701 privacidade das informações, elas abordam, além daquilo que a gente tradicionalmente considera falhas, desvios, anomalias, soma lá como quiser, em relação a algum procedimento que sejam involuntárias, absolutamente involuntárias, elas também abordam a questão dos desvios, ou bem o nome que vocês quiserem, intencionais. Para que a gente compreenda um pouco mais quais são os elementos de um sistema de gestão que podem atuar no que diz respeito, então, a esses desvios intencionais, a gente precisa compreender um conceito que hoje é chamado de pirâmide ou pentágono da fraude. Ele tem naturalmente cinco componentes, cinco elementos, e especialmente em dois deles, onde os sistemas de gestão conseguem atuar, conseguem agir. Então, eu vou basicamente contar um pouquinho da história de como é que surgiu esse pentágono, essa pirâmide, vou explicar um pouquinho os cinco elementos e vamos colocar um pouco mais, então, de atenção nesses dois elementos, que é onde todos nós, profissionais de sistemas de gestão, precisamos ter atenção, que, volto a dizer, são os dois elementos onde o sistema consegue atuar, ok? Bem, esse conceito, ele nasceu lá na década de 40, com o Donald Cressy, na época ele falava em triângulo da fraude, ele listou três elementos, que eram os elementos oportunidade, ou seja, um indivíduo percebia que havia ali uma oportunidade, ele tinha que ter alguma pressão, em geral, essa pressão, a gente está falando sempre de uma pressão pessoal, ele está com algum problema, está precisando de algum recurso ou coisa que eu valha, e a chamada racionalização, ou seja, ele tinha que conseguir perceber que, dada aquela pressão, dada aquela necessidade dele, considerando todo o contexto, etc, etc, ele consideraria aquilo ali aceitável. Muito bem, muitos anos depois, em 2004, uma dupla, o David Wolff e Dana Hermanson, eles adicionaram mais um elemento a isso, que seria a capacidade, e, portanto, a gente chegou num quadrilátero da fraude. O que que é ser a capacidade? A capacidade era o indivíduo perceber ou se perceber capaz de realizar aquilo ali, que não aconteceria, e que ele tinha as condições, perdão, de realizar aquilo ali. Então, sei lá, se a gente está falando aí de burlar um recibo de reembolso de táxi, tão simples quanto, o indivíduo precisava perceber que ele tinha capacidade e que ele conseguiria realizar aquilo ali. Alguns anos depois, nosso querido Renato Santos, ele adicionou, em 2016, a chamada disposição ao risco. Ou seja, não só o indivíduo tem que estar disposto a correr aquele risco, e isso tem aí duas vertentes, né? Ou seja, ele tem que perceber que a probabilidade, talvez, dele ser pego é baixa, e, se for pego, a probabilidade de que a política de consequências, se é que existe, seja aplicada, é menor ainda. Muito bem. Então, fazendo um desenho bonitinho, ou tão bonitinho quanto possível, desses cinco elementos, a gente chega aqui nessa pirâmide, né? Então, eu preciso ter a oportunidade, naturalmente, ela permanece, né? Ou seja, algum controle, algum controle, ele tem que guardar algum grau de vulnerabilidade, o sujeito tem que ter a pressão, ele continua tendo a necessidade daquilo ali, ele tem que se sentir capaz, tem que se sentir disposto a correr aquele risco, e, uma vez feito isso, ele racionaliza que aquilo ali é viável, é aceitável, e ele decide, então, realizar tal fraude ou coisa que eu valho. Muito bem. Mas, sob o ponto de vista, como eu dizia, dos sistemas de gestão, que é onde nós atuamos, o que existe, de fato, são duas destas cinco, onde os sistemas conseguem atuar. Quais são essas duas? São as duas que nós representamos aqui na base. Quais são elas, então? Primeiro, a oportunidade. Ou seja, eu preciso, necessariamente, revisar, atualizar, aprimorar os controles, permanentemente, para que as pessoas observem que, cada vez menos, existem oportunidades dela realizar a tal fraude. Ou seja, aqueles controles extremamente ultrapassados, ou controles que, eventualmente, não são detectivos, eles não conseguem, efetivamente, detectar algum desvio, esses controles não vão resolver. Então, é preciso que eles sejam atualizados regularmente. O segundo elemento que um sistema de gestão consegue agir, e fortemente, é a disposição ao risco. Como? Primeiro, mostrando, conscientizando, para todas as pessoas, que os mecanismos de detecção estão instalados, estão agindo e são eficazes, e, se detectado, existe uma política de consequências, e essa política vai ser aplicada. Os demais três elementos, muito pouco para não dizer nada, o sistema de gestão consegue agir. O sistema de gestão não consegue agir, por exemplo, sobre a percepção absolutamente individual de que se eu tenho capacidade de realizar alguma coisa. O sistema também não consegue agir sobre aquele elemento chamado racionalização. No elemento pressão, eu até concordaria se você dissesse, olha, Rogério, tem um pedacinho ali da pressão que a organização consegue atual, ou seja, é colocar metas menos desafiadoras, etc, etc, etc. Mas, não esqueçam, via de regra, essa pressão que nós estamos falando aqui nesse contexto, ela é, como eu dizia lá no início, uma pressão pessoal. Então, portanto, muita atenção a esses dois elementos. O que que, de fato, a organização está fazendo? Primeiro, para que ela ofereça cada vez menos oportunidades, para isso, leia-se, aprimoramento permanente e contínuo dos controles, e, segundo, o que que ela está oferecendo também, o que que ela está implementando para, cada vez mais, reduzir a disposição ao risco dos membros da sua força de trabalho. Bacana? Espero que tenha sido útil. Obrigado!